Abraço comigo bebezita Gaspa na voz é Pesadita Essa vai pra bebezinha que gosta de balançar Quando o beat tocar não vai conseguir parar Com a mão no joelhinho ela vem me provocar Mas o meuzinho já tá no bolso e a mordade não olha Toca, vai mãezinha Essa vai pra bandida que gosta de bala Que quando anda batila que é fudinho Tira a calcinha só agrada de lado e ó tem uns menardila que é paz E diz ela que solta pra mim Me conheço pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela mas não to a parte do nosso Essa vai pra bandida Faz que surtar Pão no joelho e para que filha da puta Se pega a ponta na rapaziada Essa vai bandida Faz que surtar Pão no joelho e para Se pega a ponta na rapaziada Essa vai pra bandida que gosta de bala Que gosta de bala Que gosta de bala Que fala que fala que fala Que quando anda batila que é fudinho Essa vai pra bandida Faz que surtar Pão no joelho e para que filha da puta Se pega a ponta na rapaziada Essa vai bandida Que surtar Pão no joelho e para Pão no joelho e para Pão no joelho e para que filha da puta Pão no joelho e para que filha da puta Se pega a ponta na rapaziada Mais que surta Tom no joelho e pá Rac forma Vai para bandida Que gosta de bala Quando outra bate ela quer f***** Mais que surta Tom no joelho e pá Falla pra brake passar Mas da mão smart particles Mais que surta Tom no joelho e pá Sai com as palhas vozes 92 News Tá ligado né? Se copiar, vira moda